Fala minha gente, beleza pura, esse é Project Hospital, eu sou coqueiro e a gente vai começar uma novíssima aventura, o jogo atualizou, a gente já fez algumas séries, né, desde que o jogo lançou, sempre construindo o hospital desde o início, essa série vai ser diferente, a gente vai começar um novo jogo, Sandbox, mas com um hospital grande já, pode ser esse, esse é bem interessante também, ou pode ser este, esse é o gigante, vamos começar com este, né, e depois a gente passa para esse de repente, bom, tanto faz também, né, tanto faz, agora eu fiquei na indecisão, mas vamos com esse aqui, vamos nesse aqui, esse aqui é novo, foi recentemente criado, vamos nesse aqui, ainda bem que eu escolhi este, né, porque ele foi, ele é mais recente, foi criado nessa atualização, então para que serve esse jogo, para quem, né, esse jogo serve para quem gosta de construção, para quem gosta muito de construir, aqui, porque tem muita construção, esse jogo serve para quem gosta de administração, de gestão, é isso, tem muita gestão, o jogo é gestão, o jogo é construção, e esse jogo serve, pelo menos, para quem gosta de, é, de ciência, principalmente ciência biomédica, né, é claro, porque o jogo tem muita ciência, tem muita doença, e é muito interessante, você, é, sem dúvida nenhuma, aprende bastante, então, o nosso hospital já está feito, já está tudo pronto, nós temos aqui, se eu não me engano, cinco consultórios, certo, que a gente vai começar, e a gente vai jogar o jogo todo com eles, a gente vai começar com um, dois, três, talvez, vamos ver qual é a disponibilidade dos médicos atualmente, nós temos 10 mil de cash, esse dinheiro vai servir para administrar o hospital, né, é pouco, é muito, vamos ver, vamos ver, vamos ver, os salários são muito altos, lembrando que esse jogo não é um jogo taikon, né, não é um jogo que você fica rico, não é para ficar rico, é para você ter o seu dinheirinho para você poder administrar, o seu hospital tem que fazer um dinheirinho, mas ao mesmo tempo você tem que estar investindo sempre, né, e melhorando o serviço, porque quanto mais prestígio você tiver, estou aqui passando o mouse nas estrelinhas, aqui o prestígio, isso aqui é muito importante, a quantidade de pacientes que vai, é o fluxo, né, se o seu prestígio é baixo, o fluxo de pacientes vai ser baixo, se o seu prestígio é alto, o fluxo de pacientes vai ser alto também, consequentemente, muito bem, então vamos começar a brincadeira? Primeira coisa a ser feita, abrir o departamento, abrir o ambulatório, né, o serviço de ambulatório e recepção de pacientes, se eu estiver falando besteira, os médicos que estiverem de plantão aí na área, por favor, me corrijam, né, é claro, vamos contatar o faxineiro? Ó, já tem o faxineiro aqui, nível 2, eu queria o nível 1, mas nível 2 está bom, vamos contatar mais um, para noite, só tem bonzão, tudo bem, tudo bem, entre aspas, né, não tem ninguém que tenha a qualidade da noite aqui, eu vou, de repente, desmascarar os funcionários, vou gastar mil com isso, não, não vou fazer isso agora, não, vou pegar um zelador, então, bom, isso aqui, é 171, 171, ótimo, começamos bem, nice, vamos ver o médico agora, né, naturalmente, a gente vai ter sempre, aqui na, na, aqui é o único lugar do jogo, né, de acordo com a atualização nova, em que vocês vão encontrar esse tipo de médico aqui, com esse nível, tá, o nível D é interno, depois ele passa para residente, quando ele escolhe uma especialização, tá, então, vamos começar com internos aqui, por quê? Porque eles vão evoluir no nosso hospital, porque a gente vai pagar menos, né, compensação, esse interno aqui é ruim, porque ele é lento, e ele mora longe, né, é complexo, é complexo, mas eu, eu, eu gosto muito desses, é, funcionários novinhos, desses, desses internos, né, vamos pegar um interno aqui, vamos botar, ótimo, hospital agora aceita pacientes, abrir planos, vamos dar uma olhada nos planos rápido, objetivo para desbloquear, é, a gente pode desbloquear este aqui, não, ele já está desbloqueado, é, trate um paciente por dia na emergência, 20 mil de subsídio, ok, a gente vai tratar, na boa, vamos ver se a gente contata mais um médico, é bom ter no mínimo dois, tá, outra dica que eu deixo para os senhores, vamos ter outro interno, aqui, ó, esse é vigoroso e é gênio do diagnóstico, fantástico, fantástico, ele não faz diagnóstico, faz diagnóstico, é claro, mas ele não faz diagnóstico especializado ainda, mas vai ser um médico que no futuro pode, de repente, fazer esse tipo de diagnóstico, né, é um candidato bem interessante, para esse tipo de função, já estamos com dois médicos, eu queria até três, mas tudo bem, vamos começar com dois, já está bom, e mais uma enfermeira na recepção, ou não, ou não, a gente não precisa de recepcionista agora, não precisa, é bom, é bom, mas é caro também, vamos dar uma olhada, uma olhada, 160, esse aqui, é estudioso, aqui a gente vai botar um enfermeiro com recepcionista, nessa área aqui, a gente não consegue enfermeiro nível 1, só nível 2, porque já tem que ter uma especialização de recepcionista, mas a gente consegue na área, no nível 1, aqui, e aqui, se eles, aqui, na verdade, se eles evoluírem, os enfermeiros, as enfermeiras evoluírem, a gente joga um deles como recepcionista, pode ser uma jogada, pode ser uma jogada, tudo depende de como a gente vai administrar o nosso hospital, né, vamos dar uma olhada nos planos de novo, o que eles querem, eles só querem que a gente trate um paciente, isso aí vai ser moleza para nós, vamos dar play, e vamos tratar um paciente, vamos botar o hospital funcionando à noite também, com pelo menos um funcionário, desde o início, tá, desde o início a gente vai funcionar à noite também, então vamos fazer isso agora de novo, no consultório 1, a gente contrata, eu quero um funcionário nível 1 aqui, não tá bom isso aqui, não tá bom, 360 vai aumentar muito o nosso custo para a noite, né, e aí ele pode levar a falência, assim que a gente entra em falência, tá, voltar ao jogo, assim que a gente entra em falência, se a gente não, é, não respeitar o budget diário, né, como é que eles chamam o budget? As finanças, né, tem que ficar sempre de olho nisso aqui, quanto que a gente vai perder, quanto que a gente vai ganhar na jogada, vamos deixar talvez as paredes assim, para a gente ter um pouquinho de noção do que se passa dentro das salas, aqui nós temos um laboratório de hematografia, hematografia, não sei se é isso o nome, não, não, não é esse o nome não, coqueiro, não é este o nome não, hematologia, coqueiro, hematografia, hematografia seria escrita do sangue, né, mas ninguém vai escrever o sangue, hematologia, o estudo do sangue, aqui, aqui nesse laboratório, esse laboratório pode ir quantos técnicos, vamos ver rapidamente, já pode ir quatro aqui, aqui pode ir mais quatro, então nós temos dois laboratórios de sangue, de hematologia, no nível um, provavelmente tem os outros laboratórios nos outros níveis, nos outros andares, ou não, né, eu acho que tem, ah, estão aqui, eles estão aqui, bem distantes, bem distantes, os outros dois laboratórios, bem, bem, bem distantes, isso pode ser um problema logístico para nós, a gente tem que analisar isso também, né, não vamos ficar de bobeira com isso, pode ser um problema logístico, e aqui tem uma área de cirurgia, né, uma área cirúrgica, estou observando o hospital para ver como é que funciona, não estudei muito ele antes de jogar, mas eu joguei bastante o hospital que eu estava fazendo, né, então estou com bastante hora nas costas, então dá para a gente evoluir de boa, aqui tem alguma coisa, tem também, tem vários, caramba, o hospital é realmente muito grande, ótimo, ótimo, mas os laboratórios, eles são, são meio doideiros, o passageiro não, o paciente vai ter que sair daqui, né, dessa área, vai ter que pegar, vir para cá, pegar o elevador aqui, e lá em cima, mas também não é um, aí ele vai voltar, é complexo, é complexo, a gente vai ter que estudar isso, para o funcionamento do nosso hospital, ok, nice, vamos pegar um paciente, já chegou, vamos acompanhar ele, só de boa, não temos enfermeira, a enfermeira aqui na recepção, a recepcionista já daria, uma situação melhor, mas tudo bem, ela está fazendo a entrevista, vai fazer um exame físico, vamos controlar esse paciente, vamos controlar esse paciente, o doutor, está descansado, está ok, a satisfação dele, está desacompanhado, ele está sentindo um pouco, só talvez, no departamento, né, mas isso vai melhorar também, quando ele, ele, for para a sala aqui, com outro doutor, quando ela for para a sala, com outro doutor, e tal, quando, rolar uma sociabilização, então, nós temos, algumas possibilidades, ele está fazendo, ela está fazendo o exame ainda, a gente pode medir a temperatura, não é muito, grande coisa, aqui no diagnóstico, isso aqui é muito importante, muito importante, exame físico, deu várias, várias possibilidades para nós, inclusive, a do, a do, cotovelo de golfista, na verdade, a temperatura, seria, é, interessante nesse caso aqui, seria interessante, vamos fazer, ele mostra os exames, que são interessantes também, tem exames que, que são, que a gente, pode conseguir, o resultado, ou exames mais, mais efetivos, de repente, mas aqui, de repente, a gente vai conseguir mais uma, a gente vai ter, uma certa, é, tem um sintoma oculto ainda, avaliar, é, vamos fazer, esse diagnóstico, vamos dar esse diagnóstico para ele, e o que ele precisa, analgésico, anti-inflamatório, orientação, antitérmico, e uma compressa de gelo, quer dizer, um atendimento que demora um pouco, a gente vai acompanhar tudo isso, a gente vai acompanhar tudo isso, nós já temos, já um segundo paciente, vamos acompanhar ele também, ele tem 100 sintomas ocultos, ele vai fazer a entrevista agora, vamos acompanhar ele, ó, ela está dando os medicamentos, vamos, vamos, é, passar, chegou mais um, avaliar, é, pausa, ele fez a entrevista, ele já tem uma doença para ele, né, será que o exame físico ajudaria aqui em alguma coisa, a princípio sim, acústica, percussão, exame físico, exame físico, exame físico vai ajudar, faça o exame físico, bem fácil, o jogo está começando, bem fácil, depois fica bem complicado, então o jogo está começando, a gente vai ganhar agora 20 mil, do, 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 avaliar, ótimo, falta compressa de gelo, por que a senhora não colocou a compressa de gelo, agora sim, pode ir para casa, vamos avaliar outro caso aqui, terminou o exame físico, não deu, até deu talvez, bom, é, negócio dele é anemia, o diagnóstico é anemia, analgésico, repouso, protetor gástrico, orientação, e, principalmente, suprimento de ferro, eu gosto de dar tudo, melhor o prestígio também, não precisa às vezes, às vezes você pode tirar um ou dois, tem que ser inteligente, os principais sintomas aqui, é que tem que ser retirados, quando tiver médio e alto, porque, inclusive, pode levar a um colapso, ok, nice, aqui já ganhamos um paciente, pode ir para casa, nice, 20 mil na nossa conta, ok, beautiful, beautiful, agora a gente vai ver, nós estamos com 30 mil, ok, vamos ver os objetivos, do plano de saúde, inaugurar a radiologia, isso vai ser mole para nós, eu estou afim de colocar, já uma enfermeira, aqui na recepção, porque já estamos, com um certo movimento, e mais um médico, aham, aham, vamos colocar uma enfermeira, uma enfermeira, a gente já pode, abrir a internação, se eu não me engano, a gente pode começar, já a internação, então, vamos trazer a enfermeira, para cá não, vamos ser mais inteligentes, eu não sei, se o plano vai determinar, não está desbloqueado, não tem nada bloqueado, na verdade, se a gente botar, uma enfermeira, aqui na observação, não vai ficar caro ainda, vai ficar caro para nós, vamos ver, se a gente acha, uma enfermeira decente, um enfermeiro, né, 166, vai ser esse, vai, vai ser esse, não vai encarecer, muito o nosso departamento, não, eu queria mais um médico, mas, a gente está com um problema aqui, como a gente ganhou, como a gente ganhou, essa grana toda, o subsídio, eu vou, vou dar uma, embaralhada, nessas cartas, aqui, de repente, se bem, esse doutor, aqui, está bom, ele é madrugador, só que, ele mora longe, ele é vigoroso, cansa mais lentamente, está muito bom, esse doutor, é bom ter um, pelo menos, né, mas, ele vai encarecer, muito o nosso departamento, vai para 360, tá, isso pode, dar problema, mas, tudo bem, tudo bem, é um, é um, é um bom candidato, a pegar, logo, um diagnóstico, aqui, né, já está no estágio, mais avançado, vamos pegar, um desse, por enquanto, um desse, que nem doce, né, um doutor desse, um doutor daquele, uma doutora desta, um doutor de framboesa, outro de chocolate, mais um caos, agora, vamos deixar eles chamarem, a gente, quando eles tiverem problemas, bom, por enquanto, os três estão indo bem, dá para ter até mais um, dá para, dá para ter mais um, nós estamos a 10 horas da manhã, talvez eu esteja exagerando, mas, quando chegar meio dia, eles vão querer, é, almoçar, né, eles vão querer, arrancar, então, se eles não tiverem, é, pausa para isso, né, se eles não tiverem momento de pausa, o nosso prestígio cai, porque, entra uma média entre, o, a, o prestígio da equipe, e o prestígio dos, dos pacientes, né, a gente está, entra essa média aí, então, de repente, vamos ver quais são as condições, de contratação, de um novo doutor, ou doutora, nós temos um interno, que vai nos custar 120, mas ele é night all, ele gosta de trabalhar, à noite, então, a gente vai contratá-lo, de qualquer maneira, para ser o nosso primeiro, noturno, noturno, ok, é essa, perfeito, agora, os pacientes, são aceitos 24 horas por dia, abrir planos, eu acho que não tem nenhuma novidade, no plano não, não tem não, muito bem, vamos ver se os três se viram, olha, ele foi fazer pausa, temos um paciente na sala de espera, os procedimentos terminaram, ele pode ir para casa, os sintomas foram suprimidos, a gente não pegou outro sintoma, tudo bem, cinco estrelas, olha aqui, ele gostou do nosso tratamento, claro, a gente deu tudo para ele, tirou todos os sintomas dele, não é um diagnóstico claro, isso vai acontecer muito, porque nossos doutores, são inexperientes também, tem doutores mais experientes, acontece, mas é mais raro, fratura, ele quer uma radiografia, tá bom, tá bom, quer uma radiografia, então a gente vai ter que abrir o setor de radiografia, inclusive é uma missão do nosso plano de saúde, vou deixar ele aqui, não, tirar pelo menos isso aqui, deixar a janelinha dela aqui, raio-x, raio-x, qual andar é o raio-x? é aqui, é aqui, é aqui, é aqui, é aqui, raio-x, x-ray, x-ray, então vamos botar o raio-x aqui, é claro, já está, vamos botar, aqui a gente vai contratar também técnico nível 2, técnico nível 1, a gente só pega em laboratório, de laboratório mesmo, laboratório, de verdade, aqui é chamado também o laboratório, laboratório de raio-x, é por isso, vamos contratar um aqui, para a gente ficar mais rápido também, né, 230, olha aí, 230 por dia, quer dizer, é um custo, né, é um custo, isso aqui é para noite, então a gente vai contratar esses dois, a noite tem que ter também, te ganhou uma boladinha do plano, vamos ver, laboratórios médicos, laboratórios médicos, aqui se a gente botar outro, vamos botar, vamos botar, vamos botar, vamos botar, radiologia, é para noite, coruja, perfeito, trabalha melhor a noite, esse funcionário trabalha melhor a noite, então vamos avaliar o caso dela, caos, vamos avaliar o caos, radiografia do membro superior, oh nice, ganhamos 30 mil de subsídio, com a abertura do raio-x, estamos com 60 mil, perfeito, está de boa para nós, está de boa, está bem de boa, tem doutor indo embora, porque é doutor da noite, aqui não gostaria que ficasse paciente entrando, passageiro, muito bom, plano de saúde pode ser contratado, abrir, trate 10 pacientes por dia, 30 mil de subsídio, a gente vai chegar nisso rápido, vamos contratar mais pacientes, fazer tal e tal, mais doutores, no próximo episódio, de repente, a gente já abre a emergência, e as coisas vão começar a ficar mais interessantes, vou ficar por aqui, estou aguardando então, as dicas e conselhos dos senhores, como sempre, para ajudar na nossa série, um beijo, um abraço, e até a próxima, fui!